Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dando prosseguimento a esta sequência de duas lives em preparação para as aulas da próxima semana, as aulas que vão começar no dia 10 de abril. Então, quem aqui está entrando e já estava presente ontem? Quem aqui já está preparada e está esperando o conteúdo de hoje porque já estava presente na aula de ontem ou porque viu depois a gravação? Então, dá um alô aí. E aí, gente, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou deixar aqui um comentário fixado. Ó, Jaqueline, e aí, Jaqueline, o que você achou da aula de ontem? O que você está esperando para a aula de hoje? Eu vou deixar aqui um comentário fixado, que é o seguinte, para as pessoas digitarem a aula, tá? Para quem quiser participar das aulas gratuitas e que ainda não está inscrita nas aulas que vão começar na semana que vem, tá? Então, digita aulas para, deixa eu escrever aqui, para participar das aulas gratuitas sobre... peraí, gente, que eu já falo com vocês. Ah, legal! Aí, a Jaqueline falou, ótimo aprendizado, ansiosa para a aula de hoje. Então, boa noite, Rosilene, boa noite a todo mundo que está entrando. Então, se você que está aqui, está entrando agora e ainda não se inscreveu para as aulas gratuitas, é importante que você se inscreva. Por quê? As aulas, elas não serão por aqui. Então, a gente não vai transmitir por aqui. Ela será transmitida em outro lugar e vocês vão receber os acessos nos grupos de mensagem. Então, precisa estar inscrita, tá bom? Para garantir o seu acesso, para não perder a aula. E vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Então, o que a gente viu um pouquinho na aula de ontem? A ideia disso tudo, que eu falei para vocês, é apenas uma preparação para deixar vocês, assim, certas. Tá? Agora eu sei que este, de fato, é o caminho que eu preciso seguir para alfabetizar qualquer criança, ensinar qualquer criança a ler, inclusive, e eu até diria principalmente, as crianças que têm algum transtorno de aprendizagem ou que tenham algum transtorno de desenvolvimento. Então, que tenham dislexia, TDAH, autismo, T21, síndrome de Down. Então, em todos esses casos, é essencial que a gente garanta um ensino sistemático, explícito e tudo aquilo que eu falei na aula de ontem, que eu vou falar hoje e que daremos prosseguimento, aprofundamento nas aulas da semana que vem. Então, é para deixar vocês preparadas, porque, como eu disse, vocês vão ver lá nas aulas, tem muitas pessoas que não assistiram essas aulas e vão assistir as aulas da semana que vem. E ao chegar lá, assistir essas aulas, vocês vão ver nos comentários do chat, que as pessoas vão perguntar assim, Ah, tudo bem, isso tudo que você está falando de alfabetização serve para crianças que têm dislexia? Serve para crianças que têm autismo? E eu sempre respondo, sim, só que eu não aprofundo no tema, porque não dá, né? Porque como são casos relativamente mais específicos, não tem uma profundidade. Mas, porém, então eu resolvi, desta vez, falar sobre isso antecipadamente, deixar todo mundo preparado para esse tema. Inclusive, se vocês verem perguntas lá no chat das aulas da semana que vem, as pessoas perguntando, vocês já respondam. Olha, lá no Instagram da Mariane tem lá, ele salva sobre isso, dá uma olhadinha, tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar aqui prosseguimento e não se esqueçam, essa aqui é uma preparação, é só uma demonstração de tudo que a gente vai ver semana que vem. E nesta aula de hoje, eu já vou mostrar algumas práticas, mas na semana que vem tem muito mais, tá? Se vocês já estão achando estas aulas boas, na semana que vem, vocês vão achar ainda melhores, tá? É só uma preparação, a gente só tá aquecendo aqui pra poder chegar bem preparada, aquecendo os motores. E deixa eu colocar aqui, então, a apresentação. Fiquem tranquilas, se os comentários estiverem atrapalhando, não tem problema, porque depois eu vou compartilhar aqui. Amanhã eu compartilho com vocês esses escritos aqui, tá? Eu vou compartilhar lá no post, como eu fiz ontem. Eu falei pra vocês que eu iria compartilhar, eu compartilhei hoje. Vocês já viram que tá lá no feed? Então, quando acabar essa live, vocês vão lá no feed pra ver os slides, tipo os slides, a apresentação de ontem tá lá, né? As informações que eu passei na aula, então tá tudo lá. Então, não tem problema se vocês não estão conseguindo ver tudo perfeitamente aqui. Isso aqui é só pra dar uma orientação pra gente. E outra, eu estou falando também, então podem prestar atenção mais no que eu falo do que até o que tá escrito efetivamente. E aí, na aula de hoje, vamos dar prosseguimento no seguinte ponto. Do ponto de vista pedagógico. Então, o que não pode faltar na sala de aula com inclusão? Gente, compartilha essa live com pessoas que vocês saibam, né? Que tem alunos que tem dislexia, TDAH, diagnóstico ou suspeita, que tem autismo, T21, qualquer coisa, né? Qualquer um desses possíveis diagnósticos ou diagnósticos confirmados, independente da idade. Compartilha esse conteúdo, coloca aí pra pessoa vir assistir junto com você, porque vai ser importante. Tá travando pra vocês? Alguém comentou que tá travando muito. Mas pode ser um caso particular. Se estiver travando muito, pra todo mundo, vocês me avisam, porque daí pode ser a minha internet. Tá? Me dá um alô aí, vê se tá tudo bem. Tá bom? Então, vamos lá. Então, compartilha essa live, compartilha isso daqui pra todo mundo poder estar aqui com você, junto com você aqui. Então, vamos lá. Gente, então, do ponto de vista pedagógico, o que que não pode faltar? Ah, então, beleza. Vocês estão falando que tá ok, eu acho que é um casos isolados, né? Tá normal. Obrigada, Ellen. Aí, Dely, pra mim, não. Beleza. Beleza, olha, quem estiver travando, tenta ir mais próximo, de repente, do roteador de vocês, da internet de vocês, tá? Tenta ir mais próximo aí, que de repente melhora, de repente sai e depois volta, beleza? Ah, então tá bom. Gi, a maioria tá falando que tá bom, então tá bom. Então, vamos lá. Deve ser um problema pontual dessas outras pessoas. Que bom, né? Que também não é aqui, pra não atrapalhar. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, o que que você... Lembra que eu saí da aula de ontem falando pra vocês? O que que vocês precisam sair daqui com a mentalidade bem preparada e bem condicionada a isso, que é o seguinte. A gente precisa trocar aquela situação de que cada criança aprende do seu tempo, ou que cada criança aprende com o método. Lembra que eu falei daquela minha aluna, da Paula, que ela tem um filho, que no quinto ano, ficaram ainda falando pra ela que, por ele ter autismo e TDAH, né? Porque, lembra que eu falei na aula de ontem, o autismo pode estar relacionado, em 70% dos casos, com uma outra comorbidade, como o TDAH. Então, né, são dois quadros específicos de dificuldade, de transtorno de desenvolvimento, e que as pessoas tendem a falar para os pais, ou as professoras tendem a repetir isso, mas sem saber muito por que repetem, mas acaba que repetem, e acabam que amplificam esse discurso, que não é verdadeiro, que é o seguinte, que cada criança tem seu tempo, ou que cada criança vai aprender de um método, então eu preciso planejar mil e uma atividades diferentes pra uma sala de aula. Eu falei pra vocês que isso acaba sendo o quê? Desanimador, porque imagina, você ter 30 alunos numa sala de aula, hoje em dia tem sido muito comum, uma criança com autismo, uma criança com TDAH, uma criança com dislexia, e pra cada um desses 30 alunos, mais essas crianças, você ter que planejar coisas muito diferentes, é muito difícil, é desanimador. Eu diria até que é assim, é dar vontade de nem voltar mesmo, porque isso é inviável, fazer isso por muitos dias do ano letivo, né, por muito tempo, por anos, isso daí não funciona, não vai dar certo, pensar dessa forma. E acaba que, como consequência disso, as crianças não aprendem. As crianças, elas deixam de aprender o essencial, porque deixa-se de se ensinar aquilo que é essencial para todas. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que todo esse ensino que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje, que a gente vai se aprofundar na semana que vem, eu gosto muito de dizer assim, que mesmo que daqui a 30 anos, sabe, há alguma nova vertente da área da educação, esteja dizendo que nada disso é necessário. O que mal vai ter feito eu ter pensado em ensinar? Mal nenhum. Não faz mal nenhum. É aquilo assim, é algo que, se a gente é bom, a gente até pensar em pecar pelo excesso, do que pecar pela falta. Se eu tiver que escolher entre ensinar além ou não ensinar, deixar a criança no tempo dela, eu prefiro optar por ensinar e por fazer além do que, de repente, eu deveria estar fazendo. Para todas as crianças, não para uma meia dúzia, não para um determinado grupo, mas para todas elas, é muito possível a gente garantir coisas específicas, essenciais para todas. Por quê? A gente troca essa mentalidade de que cada criança tem um tempo, cada criança precisa ensinar de uma forma e a gente coloca no lugar o seguinte, todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas para ler. E por que a gente coloca isso no lugar? Pelo seguinte motivo, a alfabetização, ela é um processo cognitivo. Eu falei para vocês no final da aula de ontem. Sendo um processo cognitivo, cerebral, ela vai depender de estímulos que acontecem no cérebro, circuitos neuronais que precisam ser ativados e que são ativados com o desenvolvimento de determinadas habilidades, determinadas áreas do cérebro, conexões neuronais que vão acontecer a partir de ensino, entendeu? Não vai acontecer a partir simplesmente do desenvolvimento natural da criança ou do avançar da maturidade ou do avançar da idade. O que a área da ciência cognitiva da leitura, a área da ciência da leitura, né? A alfabetização baseada em evidências tem mostrado é isso. É que independente do desenvolvimento cognitivo e da maturidade ou da idade da criança, o determinante para qualquer criança aprender, inclusive estas crianças consideradas em casos de inclusão, é o ensino explícito e sistemático das habilidades que ela precisa para ler. Só que acontece o seguinte, para a gente dar conta de afirmar isso, que todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas para ler, eu preciso saber quais são essas coisas, entendeu? Então, eu não sou mais uma pessoa que eu só observo a criança se desenvolver. Não! Eu, enquanto professora, a gente está naquele movimento de ser uma professora protagonista nesse processo e uma professora que sabe o que faz. Eu gosto até de dizer que são aquelas professoras de sucesso, sabe? Alfabetizadoras de sucesso que vão lá e falam Não, eu alfabetizo até pedra. Eu tenho uma amiga que ela, um dia, a gente conversando numa live e ela falou isso, que ela tem uma colega que era conhecida na cidade por isso, por alfabetizar até pedra. Então, que isso seja parte do seu adjetivo ao falar de você. Porque você sabe o que você precisa ensinar e quais são essas coisas. Agora, vamos preencher essa caixinha aí? Vamos ver um pouquinho mais do que não pode faltar nesse ponto de vista, tá? Então, não pode faltar o seguinte, gente. Não pode faltar um ensino explícito. Ou seja, a gente precisa ensinar o que a criança precisa aprender pra ler. A alfabetização, ela não pode estar baseada na premissa de erros, erros construtivos. Deixa a criança experimentar. Deixa a criança levantar hipóteses. Deixa a criança estabelecer o que ela precisa pra ler. Não, 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 nina, não. Sobretudo pras crianças com deficiência, né? Com transtornos, deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem, transtorno de desenvolvimento. Principalmente pra essas crianças, elas não têm espaço para uma aprendizagem baseada em erros. E qual é essa aprendizagem baseada em erros difundida no nosso país? É a abordagem de ensino construtivista. A teoria de Piaget, olha só, prestem atenção, mas na primeira aula, no dia 10 de abril, eu vou falar sobre isso. Mas a teoria de Piaget, construtivista, que foi mais incorporada na nossa alfabetização pela senhora Emília Ferreiro, conhecem senhora Emília Ferreiro, da autoria da Psicogênese da Língua Escrita? Esses autores colocaram pra dentro da educação e especificamente da alfabetização o seguinte, que o erro ele precisa ser respeitado, que o erro faz parte, que tem que deixar a criança errar, tem que deixar a criança vivenciar o erro, tem que deixar a criança levantar hipóteses, descobrir o conhecimento. Então, essa aprendizagem baseada nessas premissas, ela está equivocada. O que nos últimos anos tem sido apontado, nas últimas décadas, tem sido apontado é que o ensino precisa ser explícito e a abordagem de ensino tem que ser sem erro. Ou seja, eu preciso ser direta e ensinar sem florear, sem precisar que a criança construa toda vez a roda, sabe? Invente a roda. Não! Eu sei o que eu preciso ensinar, eu sei o que a criança precisa aprender, eu vou ensinar. É algo muito simples, é algo que a gente corta o caminho, a gente torna tudo mais eficiente. Então, isso é uma abordagem que tem que estar clara pra vocês. Agora, guardem essas informações, porque a gente vai se aprofundar nisso um pouquinho hoje, mas mais intensamente semana que vem, tá? Outra coisa, o ensino ele precisa ser sistemático. Ou seja, se eu quero que a criança leia uma palavra, eu não vou chegar com a palavra. Se eu quero que ela leia um texto, eu não vou chegar com o texto pra ela ler. Eu vou começar com o que é mais simples. E o que é mais simples pra criança aprender a ler? Primeiro, as letras que compõem. Como que aquelas letras se relacionam com o que ela fala, com o que ela escuta. Como aquela escrita diante dela representa isso que ela fala e que ela escuta. Esse ensino, que a gente chama de sistemático, do mais simples ao mais difícil, facilita a aprendizagem de qualquer criança. Sobretudo, essas crianças com dificuldade, transtornos e tudo mais. Por quê? Porque primeiro a gente precisa liberar espaço na memória de trabalho pra se fazer algo mais complexo depois. É o seguinte, primeiro a gente precisa fazer o que é simples, automatizar esse simples, guardar na memória de longo prazo, pra depois poder usar essas informações que eram simples, pra associar com outras informações mais difíceis, que estão sendo fornecidas naquela hora, e depois fazer algo que é mais difícil. Então, o que é mais fácil aprender, eu preciso começar por aquilo, porque é assim que a aprendizagem vai se consolidando. Então, isso é ser sistemático. Do mais simples ao mais difícil. Agora, vamos preencher esse mais simples ao mais difícil no desenrolar das aulas. Guardem essas informações, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho e semana que vem mais. Outra coisa, a gente precisa dar as referências e repetir para as crianças. Isso nada mais é do que dar o exemplo. Então, eu não vou perguntar pra criança, o que você acha que tá escrito aqui? O que você acha que é isso? Não! Eu vou primeiro exemplificar. Eu vou mostrar como se faz, depois eu vou fazer com a criança, depois ela vai fazer sozinha. Isso, para uma criança que tem um transtorno de aprendizagem, que precisa focar a sua atenção, né? Numa habilidade específica, ou que tem um transtorno de desenvolvimento como TDAH, que não consegue se concentrar. Quando eu faço isso, eu estou ajudando a ordenar a forma de aprender. Então, eu vou lá. Eu vou fazer, nós vamos fazer juntos, depois você faz. Ela já tem que estar habituada, que é assim que se aprende. Olha que legal como fica mais simples quando a gente esclarece que isso precisa fazer parte de qualquer prática, de tudo que eu for fazer na minha vida, ao ensinar uma criança qualquer coisa. Sobretudo na alfabetização, que não é um processo do ponto de vista cognitivo simples, né? É algo que demanda esforço. Então, a gente precisa ter tudo isso em mente. E outra coisa, sobretudo com essas crianças, a gente precisa incluir temas de interesse. A gente precisa aproveitar que muitos desses transtornos de desenvolvimento como TDAH, para ele focar em algo, ou a criança com autismo também, é importante que sejam temas interessantes a essas crianças. Porque a gente usa essa capacidade que eles acabam tendo do hiperfoco para trazer para algo que lhes interessa, né? Então, a gente precisa usar. E como que eu sei que eu posso usar isso? Quando eu conheço como funciona a questão da aprendizagem para essas crianças. Então, guardem também essa informação, porque pode ajudar, tá? E outra coisa. Agora, o caminho que dá forma disso tudo acontecer, eu falei na aula de ontem, isso daí foi o último slide da aula de ontem, né? A questão de respeitar o desenvolvimento cognitivo do cérebro, como o cérebro aprende a ler. Então, a gente saber que alfabetizar é um processo cognitivo. Então, todas as crianças vão precisar passar pelas mesmas etapas, habilidades, porque é uma questão do cérebro, a aprendizagem da leitura. Então, o cérebro das crianças, né? Do ponto de vista mais, é... Mais, assim, básico, falando, né? Eles vão ter os mecanismos parecidos que a gente precisa conectar para aprenderem a ler. E aí, a gente dá conta de fazer isso, desenvolvendo as habilidades que antecedem a alfabetização, que antecedem a aprendizagem da leitura, e a gente dá conta de associando a isso, junto com isso, posteriormente, aliás, posteriormente. Então, eu primeiro preparo a criança com as habilidades preditoras, depois eu dou conta de seguir com o método de alfabetização, que deve ser o quê? Um mesmo método para todas as crianças. E qual método é esse que eu falei para vocês ontem? Método fônico de alfabetização, que garante que vai ter essa abordagem de ensino explícita, que eu falei que não pode faltar, e que vai ter essa abordagem de ensino sistemática. Isso aí não pode faltar. E o método fônico, lá na alfabetização, ele dá conta de garantir que isso não vai faltar. E, como eu disse, as pesquisas, as evidências, a realidade se apresentando, tem mostrado que são estratégias seguras e altamente eficazes. Essas abordagens, essas práticas que eu vou falar um pouquinho mais aqui nessa aula e mais na aula da semana que vem. E entendam eficazes pelo seguinte motivo, mais rápido, sabe? Ao invés da criança ficar ali numa alfabetização baseada em erros, patinando, e talvez ela aprenda em um ano, dois anos, quando a gente faz estratégias seguras e eficazes, como essa abordagem do método fônico, ensino explícito, sistemático, com habilidades preditoras e tudo mais, a gente dá conta que a criança aprenda, gente, em três meses. Em seis meses ela esteja alfabetizada. Então, a gente está agora em abril. A gente pode ter crianças alfabetizadas. Agora, daqui a pouco, próximo de nós, este ano, antes do final do ano, para você ainda ter tempo nos últimos meses do ano para aprofundar ainda no letramento dessas crianças. Aí sim, entra essa outra etapa que é tão importante para as crianças avançarem, né, na aprendizagem da língua, tá? Então, entendam o eficaz nesse sentido. O eficaz por tornar tudo mais rápido, por tornar tudo mais certeiro, sem chance de errar, tá bom? Aí vamos lá. Ó, meu sonho, falaram aí, e esse sonho não é difícil de realizar, Francine, você vai ver, eu vou mostrar práticas hoje, mas nas aulas da semana que vem, elas são as mais importantes, tá? Então, vocês precisam estar presentes na aula da semana que vem. Mas, vamos lá um pouquinho, hoje, vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de atividades que não podem faltar para as crianças, mas que, infelizmente, elas têm faltado. E são habilidades, e que desenvolvem, são atividades, que desenvolvem habilidades, que são geralmente habilidades, que são, de certa forma, elas estão prejudicadas, nessas crianças com TDAH, dislexia, e tudo mais, e acaba que, se a gente, não dá conta, de apresentar de forma explícita, e sistemática, escapa delas aprenderem. Então, eu vou mostrar para vocês o quanto a intervenção pedagógica na sala de aula, sem nada muito elaborado, sem vocês serem terapeutas, mas vocês sendo professoras, que é aquilo que vocês são, o quanto isso é possível ser aplicado na sala de aula. São atividades simples, simples, mas que dão conta, de desenvolver áreas, como por exemplo, da linguagem, a área da memória fonológica, ou memória operacional, de contribuir, com o estabelecimento, da atenção, da criança, de contribuir, com a percepção, das nuances, da linguagem oral, porque, o primeiro entendimento, que a criança tem que ter, é da linguagem oral, para depois ela usar, esse conhecimento, e passar para a linguagem textual, né? Então, ela precisa ter, essa combinação, acontecendo, primeiro compreender o oral, para depois passar para o textual. E aí, na alfabetização em si, agora a criança, precisa aprender a ler, a gente precisa usar concretos, para a criança, conseguir compreender, eu preciso unir isso, com isso, para formar isso, e de repente, formando palavras, e lendo palavras, frases e textos. Então, vamos ver, um pouquinho, alguns exemplos, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui, de atividades, que ajudam a desenvolver, essas habilidades, que são, como eu disse, essenciais, e elas vão escapar, das crianças, com transtorno, de aprendizagem, ou transtorno, de desenvolvimento, ou deficiência intelectual, se você não ensinar. Se ninguém ensinar, é a chance grande, disso tudo passar, porque, elas já têm, comprometimentos, nessas áreas, e se a gente, não parar, para ensinar, vai ser complicado. E ao mesmo tempo, aquelas crianças, que não tem nada, ao serem ensinadas, dessa forma, elas saem, fortalecidas, elas podem ir mais longe, do que elas poderiam ir, elas podem ir, além, olha que coisa boa, a gente pode ajudar, é assim, é, é ser um impulso, mais forte ainda, para ela chegar, mais rapidamente, de uma forma, mais eficaz, ao objetivo. Então, vamos ver? Deixa eu mostrar aqui, um primeiro exemplo. Primeiro exemplo, que eu falei aí, para vocês, sobre linguagem. Bom, uma das práticas, gente, que a gente pode fazer, alguém comentou aí, que eu quero muito ensinar, meu filho autista a ler, a Jilene, você consegue, Jilene, veja, veja os, os compartilhamentos, que tem lá, no meu primeiro destaque, tá, eu coloco lá, é, situações de mães, de professoras, que tiveram sucesso, por que que você não vai ter? Por que que o seu filho, não vai ter? Vai ter, vai ter, você só precisa saber, o que fazer. Mas, no seu caso, Jilene, que é mãe, que tem mais tempo com as crianças, ou das professoras, nessa questão da linguagem, o que que ajuda demais? Demais a gente a fazer, que é uma prática, eficiente, barata, e, que a gente pode fazer, quantas vezes a gente quiser, porque não tem contraindicação. É o que? Leitura em voz alta, leiam para essas crianças, os mais diversos livros, contos, poesias, fábulas, as fábulas, são excelentes, sabe por quê? Porque, geralmente, elas são curtas, e elas são com poucos personagens, e aí, a gente pode aproveitar, como este exemplo aí, que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, a gente pega uma fábula, igual a esta, a pomba e a formiga, que são dois personagens, e tem uma situação ali acontecendo, e eu posso fazer o seguinte, acostumar a criança a ouvir, porque ela vai ter que ouvir, o que eu estou lendo em voz alta, guardar as informações, com a maior fidelidade possível, e narrar o que ela acabou de ouvir, ou seja, ela não vai inventar a história, ela não vai dizer o que ela entendeu, ela não vai dizer um resumo, nada disso, ela vai ser capaz, com treino, gente, com treino, não é a primeira vez, que ela vai conseguir isso, mas com treino, com uma certa frequência, então, seja fazendo isso, numa sala de aula, com vários alunos, seja fazendo isso, com atendimento particular, ou no ambiente domiciliar, mas, essa prática, ela é muito eficaz, porque, eu estou ensinando, a criança, a prestar atenção, a ouvir, a guardar informações, a desenvolver, uma narração, sobre aquilo, que ela acabou de ler, estou ajudando, a desenvolver, vocabulário, compreensão oral, isso tudo, precede, a compreensão textual, que ela vai precisar, ter lá na alfabetização, então, isso é um desenvolvimento, de uma linguagem, da linguagem oral, textual, que depois, ela vai usar, esses conhecimentos, para a linguagem textual, mas, eu preciso começar, então, essa prática, ainda que simples, ajuda a desenvolver, sabe, uma outra prática, que ajuda a desenvolver, eu pegar, essas duas imagens, e pedir, para a criança, falar, nomear, o que ela está vendo, na imagem, então, ela está vendo, uma pomba, segurando uma folha, um raminho, aqui, ela está vendo, uma formiga, marrom, com olhos grandes, com, sei lá, quatro patinhas, com duas anteninhas, então, quando, a gente, usa, os elementos gráficos, para a criança, nomear, aquilo que ela está vendo, sabe, no que a gente está ajudando, além da linguagem, a gente está, ajudando, na associação, de informações, aqui, no cérebro, que já existem, ela conectar, informações, no léxico, mental dela, e isso é importante, por quê? Porque, lá na leitura, quando ela precisar, desenvolver a fluência, ela vai precisar, fazer isso, o tempo inteiro, acessar, o léxico, mental, então, quando a gente, treina, isso, desde cedo, incentivando, a criança, a nomear, a desenvolver, vocabulário, a gente está, ajudando, isso, de uma forma, muito, tranquila, com atividades, simples, mas, altamente, valiosas, porque, a gente sabe, onde isso, se encaixa, dentro da, alfabetização, este, é o segredo, o segredo, da, alfabetizadora, de sucesso, né, seja mãe, seja professora, é ela, saber o que envolve, e, a partir disso, aproveitar, qualquer momento, para desenvolver, essas habilidades, para todas as crianças, olha que coisa boa, então, desenvolver linguagem, desenvolver nomeação, vocabulário, compreensão, narração, olha quantas coisas, eu estou fazendo, em uma atividade, relativamente, né, que você olha e fala, nossa, eu desenvolvo tudo isso, sim, quando você sabe, o que você está fazendo, tá, deixa eu pegar outro aqui, peraí, outro, outro exemplo, aqui, é um exemplo, de, memória fonológica, o que é isso, é como se fosse, a memória operacional, então, a criança, principalmente, lembra que eu falei, na aula de ontem, na criança com TDAH, ela vai ter dificuldade, nisso daí, ela vai ter dificuldade, em, guardar a informação, receber a informação, guardar a informação, reter, e processar, e depois, reaplicar essa informação, em um outro contexto, ela vai ter, dificuldade para fazer isso, só que a gente pode, auxiliá-la, dar meios, exemplificar, primeiro eu vou mostrar, depois eu vou fazer junto, depois ela vai fazer, então, eu vou ajudá-la, a estabelecer, o que ela precisa, fazer, para guardar informações, e executá-las, aí, por exemplo, vocês conhecem, esse jogo, do mestre mandou, esse jogo, do mestre mandou, é assim, uma pessoa, né, professora, está ali na frente, pedindo, para as crianças, executarem, tais e tais atividades, primeiro, a gente começa, com uma, então, eu vou, né, lembra do mais simples, depois o mais difícil, então, eu vou primeiro pedir, olha, você vai ficar em pé, agora, você vai ficar em pé, e depois sentar, agora, você vai ficar em pé, sentar, levantar, e cantar, olha, são quatro ações, que a criança, que a criança, precisa guardar ali, processar, e executar, né, com o próprio corpo, uma atividade, sinestésica, que ajuda, ela, a ter noção, de organização, de organização, das informações, de capacidade, de organização, de execução, de memorização, olha, quantas coisas, eu posso estar fazendo, numa atividade, simples, que eu posso fazer, com todos, da sala, que todos, podem ajudar, uns aos outros, inclusive, aquelas crianças, que tem mais dificuldade, porque tem esses, comprometimentos específicos, no caso do TDAH, mas, eu faço ali, para desenvolver, o que, que eu estou desenvolvendo ali, ajudando a criança, a desenvolver, memória fonológica, essencial, para a criança aprender, porque na hora de ler, ela vai ter que, ler, guardar, processar, responder, e tudo mais, então, quando eu sei, o que eu preciso fazer, qualquer ocasião, vai ser legal, para isso, esse é mais um exemplo, para vocês, vamos para mais um exemplo, lembra que eu falei, na aula de ontem, sobre a questão, da atenção, né, então, a atenção, ela precisa ser ordenada, a criança com TDAH, ou com dislexia, ou com autismo, elas vão ter dificuldade, de atenção, com a síndrome de Down, então, eu preciso dar elementos, para ela, aprender a atenção, e saber, o que é, ter atenção, né, eu não posso, simplesmente, dizer e falar, olha, presta atenção, no que eu estou falando, ou presta atenção, nessa atividade, sem dar o elemento, do que é, prestar atenção, você vai dizer aí, por exemplo, que prestar atenção, é ela observar, esse quadro de figuras, e ver, uma das figuras, que não combinam, com os elementos, que estão ali, em cena, tem uma figura, né, tem um objeto, específico, que não vai combinar, com todos, aqueles elementos, ali, que fazem parte, da roupa, do pirata, qual é, este elemento, então, sem querer, a criança, está tendo, que observar, prestar atenção, focar, e isso, que eu falei, para vocês, a questão do hiperfoco, se é uma criança, que gosta de dinossauros, eu posso pensar, numa atividade, que envolva, cores de dinossauros, tamanhos, formatos, tipos de dinossauros, já vai prender, a atenção dela, olha só, então, eu sei, que não adianta, eu pedir, para a criança, prestar atenção, eu tenho que dar, os elementos, que ajudem, ela, a identificar, o que é, ter atenção, por quê? Quando isso aí, já fica bem claro, para ela, que para ela, fazer uma atividade, ela precisa observar, ela precisa analisar, isso é, atenção, então, ela vai se, habituar, a sempre, ter esta prática, em outras atividades, mais complexas, porque aí, a gente está no âmbito, de figura, é mais simples, lembra que eu falei, comece com o que é mais simples, para na hora que chegar lá, letras, palavras, sílabas, que é tudo, parece que é embaralhado, ela já vai estar habituada, a prestar atenção, ela já vai estar habituada, a observar, a analisar, a discriminar, aquilo que ela precisa, e se orientar, nisso tudo, olha que riqueza, de uma atividade simples, que parece assim, que é só para constar, e quanto não é, olha só, aí agora, a gente já vai para uma outra área, que é o seguinte, embaixo da minha foto aí, está coberto, mas isso daí é o que, agora eu preciso conectar, a linguagem oral, com a linguagem textual, ou seja, o primeiro caminho, para fazer isso, como eu falei para vocês, começando mais simples, é ensinando as letras e seus sons, eu não vou começar conectando isso aí, por palavras para a criança, eu vou começar ensinando, as menores unidades constituintes da nossa fala, e do nosso alfabeto, que representa a nossa fala, então, eu vou começar ensinando, que a letra M, ela representa um som, que é o som da menininha, ao comer o macarrão, que ela faz, hum, aí você pode falar para a criança, vamos fazer juntos, vamos observar juntos, hum, será que na palavra, macaco, a gente tem esse som inicial, formado por esse formato, da minha boca, de, macaco, a criança vai começando, a perceber que, aquele som que ela aprendeu, que representa aquela letra, está dentro de uma palavra, e isso é simples, no começo, para ficar mais complexo, depois, eu posso ler aí embaixo, que está aí embaixo, nos comentários de vocês, textos, então, eu vou ler, por exemplo, a moda da menina, trombuda, é a moda da menina, muda da menina, trombuda, que muda de todos, enfim, um texto, que evidencia, exatamente o que, esse som, que eu ensinei antes, eu ensinei, esse somzinho, hum, da menininha, comendo macarrão, que representa a letra M, agora, eu vou trabalhar textos, que desenvolvam, essa percepção, para a criança, perceber, onde, este conhecimento, se encaixa, no meu mundo, se encaixa, em textos, em palavras, em figuras, e tudo mais, isso, é simples, quando a gente, começa no básico, e vai se, se sofisticando, conforme a gente, vai fazendo isso daqui, olha, conforme a gente, chega lá, na alfabetização, e a criança, precisa agora, unir dois sons, agora, ela precisa, formar uma sílaba, aqui, ela está, começando a decodificar, e lembra, que eu falei lá, dos concretos, para decodificação, eu não vou, simplesmente, falar, para a criança, memorizar, aqui, F com O, F, F com A, F, F com E, F, e assim vai, F, 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 e colocar aquilo ali, na memória da criança, só letra, sem a criança entender, como aquilo, forma, uma parte, de uma palavra, que é a sílaba, aí, que que eu posso usar, vocês estão vendo aí, que tem, peças de quebra-cabeça, a criança, ela já sabe, o que é um quebra-cabeça, ela já passou, por aquilo, agora, ela vai unir, duas partes, do quebra-cabeça, ela sabe que ela precisa unir, e ali nessa linha, ela vai passar o dedinho, e vai saber que o Fó, forma Fó, fica tão fácil aprender sílaba dessa forma, a criança, ela tem elementos concretos, para estabelecer, a aprendizagem da leitura e da escrita, a aprendizagem básica, de decodificação, quando a gente dá esses elementos concretos, gente, então, não precisa ser um bicho de sete cabeças, ainda que a gente esteja falando de crianças com particularidades, como, dislexia, TDAH, T21, autismo, como eu falei para vocês, e isso daí, vai funcionar, para todas as crianças, não fica muito mais fácil, olha, a Dani falou, que infelizmente na escola não é assim, vamos pensar no seguinte, a escola, escola, é uma coisa muito complexa, e muito abrangente, vamos pensar na sua sala de aula, ou na sala de aula da sua filha, ou na sala de aula que você é professora, vamos pensar neste nível mais individual, porque aí, aí a gente tem elementos para mudar, aí você, tem você capaz de mudar essa realidade, tem aí, ó, a Gilene, tem a Orfilha, tem todas vocês que estão comentando aí, né, a Karina, obrigada, Karina, tem a Fono, Fabiana, tem vocês, pessoas concretas, que podem mudar a realidade desta escola, porque a escola, gente, é um corpo que é composto por vários elementos, né, então vamos pensar o seguinte, o que eu posso fazer para mudar essa realidade, e aí você pode muito, você pode se formar enquanto professora verdadeira, né, como mãe que quer ajudar seu filho, e dá conta de ensinar, certo? Eu acho que assim fica melhor. A Karolina, ó, eu penso assim, quando estou ajudando minha filha, vejo eu e ela, não a escola, perfeito, é isso daí, é o que me cabe, enquanto responsabilidade de mãe e de professora, o que me cabe, é isso, né, e eu gosto até de falar disso, porque isso não confunde, tá, gente, isso esclarece, seja você, por exemplo, uma Fono, igual a Fono, Fabiana comentou aí, a Fono, Fabiana está fazendo esse trabalho, lá no consultório dela, né, então ela acaba tendo que ajudar na alfabetização, né, a Márcia, aí ó, estou aqui pelo meu filho, para ajudar ele e tal, enfim, todas vocês que têm esses casos, que não estão ainda dentro do ambiente da escola, mas vocês têm que dar conta de ensinar essas crianças, aí você pode perguntar assim, será que confunde? Será que vai confundir o que eu estou ensinando e tudo mais? Aí eu digo para vocês que não confunde, esclarece, tenham certeza disso, esclarece, porque isso que vocês vão estar apresentando, são as habilidades, os elementos que, que as crianças precisam para estabelecer as redes de leitura, para conectar as informações de leitura, então, quando você ensina tudo isso daí, você está esclarecendo, você está ajudando a ficar mais simples, por quê? A criança que está aprendendo de um jeito em casa, ou no consultório, ou no atendimento e tudo mais, quando ela chega na escola, ela não fica perdida, ela não fica, nossa, mas eu aprendi de outro jeito lá, ela não tem essa complexidade, o que que ela tem? Uma resposta, uma coisa que ela precisa fazer ali na hora, ela faz, ela dá conta, ela executa, e ela não fica perdida, então, fiquem muito tranquilas, tá? Enquanto a isso, a Letícia, eu estou tentando aprender esse método, também para ajudar as crianças que dão reforço, excelente, esse caso das crianças de reforço, acontece de vocês terem que dar conta, de crianças, às vezes até mais velhas, né, que não aprenderam lá na escola, que já passou dois anos, três anos, enfim, quatro anos e não aprenderam, ou seja, elas estão mostrando que, não deram conta de aprender com aquela forma que a escola está ensinando ali, incentivando o erro, incentivando a análise, descoberta, levantamento de hipóteses, elas já comprovaram que elas não vão dar conta, o que que vocês precisam fazer? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, independente da idade, preciso ajudar a criança a desenvolver, estabelecer essa relação entre a linguagem oral e textual, precisa ensinar som de letra, preciso desenvolver a capacidade de decodificação dessa forma a partir dos sons das letras, é isso, é isso que vai fazer de vocês professoras de sucesso, é isso que vai fazer a alfabetização de sucesso, tanto do seu ponto de vista de resultado profissional, quanto do ponto de vista do resultado da criança, tá? Olha só a Maria José, que legal que ela comentou, ano passado eu alfabetizei uma aluna de sétimo ano, com método fônico, muitos professores já estavam desacreditados em sua aprendizagem, é esse caso que eu acabei de falar agora para vocês, exatamente isso, na verdade, ela não tinha recebido um ensino que precisava ser explícito e sistemático o suficiente para ela, olha Cláudia, eu vou adotar na minha sala de aula de primeiro ano, excelente, excelente, que boa notícia, é, a Brandão, eu sou alfabetizadora e gosto muito de trabalhar com método fônico, eles leem palavras com sílabas ainda não trabalhadas, exatamente, porque eles já compreenderam o princípio alfabético, que é o mais importante, exatamente, a Orfilha, não confunde, é maravilhoso, exatamente, perfeito, gente, eu não consigo, é, ver aqui, olha a Márcia, minha aluna, sou super segura com método fônico, perfeito, alfabetizadora de sucesso é isso, sente segura, sabe o que está fazendo, porque domina os elementos necessários, né, olha, ele usa esse conhecimento para trabalhar com crianças com transtornos de aprendizagem, perfeito, transtorno de aprendizagem, igual eu falei para vocês, dislexia, transtorno de desenvolvimento, TDAH, transtorno de espectro autista, TEIA, transtorno de, não é transtorno, mas a trissomia 21, a questão de crianças com deficiência intelectual, síndrome de Down, método fônico, para todas as crianças, sem, sem contraindicações, gente, muito bom, é isso, e aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, das apresentações que eu preparei para vocês, não, é isso, né, é só para a gente guardar essa informação aí, esqueçam, vamos abolir, vamos abolir esse pensamento, de que cada criança tem seu tempo, ou que cada criança precisa de um método, vamos trocar, vamos trocar tudo isso aí, por todas as crianças precisam aprender as mesmas coisas para ler, e aí, nas aulas da semana que vem, a partir do dia 10, a gente vai preencher todas essas caixinhas, para vocês saberem de tudo que a criança precisa aprender para ler, então, é claro que vamos ter uma sequência de aulas, do dia 10 ao dia 13, então serão vários dias, então é importante que vocês participem de todos esses dias, e que vocês estejam dispostos a aprenderem a parte teórica, né, a parte teórica, a parte aqui, que eu vou mostrar para vocês, quais são as abordagens da alfabetização no Brasil, qual funciona, qual não funciona, qual caminho você tem que seguir, e também a parte prática, né, então a gente vai ter um pouquinho de cada coisa, então a gente vai ter um pouquinho sim de teoria, porque é importante, e a gente vai ter também um pouquinho de prática, hoje, e essas duas aulas, vocês já viram que é assim, que a coisa aconteceu, né, a gente teve um pouco de teoria, teve prática, e na semana que vem, isso é multiplicado, vai ser muito mais legal, vai ser em outro ambiente, né, então vocês precisam se inscrever, quem ainda não está inscrita, precisa colocar aqui aulas, para receber o convite no direct, se inscrever e participar, porque, como eu disse, as aulas não serão aqui, né, então vai ser muito gostoso, eu amo dar essas aulas, essa estrutura de aulas, assim, que a gente tem essa oportunidade de aprofundar, tá bom? Olha, a Mira Alva comentou, vou começar a trabalhar na minha sala de aula, com os meus alunos, na próxima segunda, tenho certeza que vai dar certo, vai, e participe das aulas, tá bom? Participe das aulas, porque daí, vocês vão ter mais acompanhamento ainda, vocês vão ter mais conhecimento, e claro, que depois, quem quiser se aprofundar, vocês já sabem, eu tenho um curso completo de alfabetização, que chama, formação de alfabetização, pelo método fônico, e aí, eu vou abrir nova turma, no dia 17 de abril, então, assim, quem quiser se aprofundar, ainda mais, além dessas aulas gratuitas, e acessando todos os materiais, então, tudo que eu mostrei aqui, gente, de material, são materiais, que estão dentro do meu curso, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tá aqui, ah, eu tenho alguns aqui, ó, esses materiais, que eu mostrei aí, pra vocês, é, aqui, né, em, na imagem, eu tenho eles todos em apostilas, deixa eu tirar essa comporta, parar aqui, for eu maior, né, oi, eu tenho esses materiais em apostilas, tá, então, dentro do curso, da formação completa, de alfabetização, a gente tem todas, todos esses materiais, e, eu vou falar de tudo isso, tudo isso, tudo que vocês precisam fazer, pra ter acesso, quanto custa, né, o, quando a gente vai abrir, como eu já disse, no dia 17 de abril, e tudo mais, eu vou falar tudo isso, nas aulas gratuitas, tá bom? Então, é, preparem-se, pra estarem presente, nas aulas, concentrarem nas aulas, e que vai ser uma delícia, então, eu espero vocês, nessas aulas, e espero que essas aulas aqui, de aquecimento, já tenham sido orientadoras, nesse sentido, compartilhem, chamem outras pessoas, pra participarem, é, a gente tá muito carente, desse conhecimento, nessa área toda, de alfabetização, alfabetização que dá certo, professoras de sucesso, a gente tá precisando, fortalecer isso, tá bom? Obrigada, obrigada pelo carinho, eu espero vocês, então, no dia 10, tá bom? Até segunda-feira, tchau, ansiosa, eu também, tchau, tchau, boa noite.